O Teatro Municipal, estou defendendo que seja ali onde antes funcionava o Cassino Caxiense. Aquele lugar, ele precisa ser transformado no Teatro Municipal. É a minha sugestão. Caso alguém queira um outro espaço, algum outro lugar, é algo a ser debatido, porém, a minha sugestão é que seja ali, porque é algo central, é um lugar que será frequentado por todas as pessoas e é bem centralizado. Então, é um lugar que dá para receber grandes espetáculos, grandes apresentações teatrais, tanto de Caxias quanto de outras cidades. Caxias pode entrar num circuito regional de apresentação teatral, fazendo um intercâmbio cultural com a capital Terezina, a capital São Luís, enfim. Nos lugares onde o teatro já é bem desenvolvido e a gente pode, nessa troca, crescer culturalmente. Então, ali o Teatro Municipal. O Teatro Municipal não é apenas esse lugar dos espetáculos. Pode ser um lugar também de conscientização, de reafirmação da nossa cultura local, porque você pode utilizar para reafirmar a nossa cultura local, também um espaço de capacitação, de qualificação dos produtores e fazedores de cultura do município de Caxias. Então, o teatro, ele pode ser utilizado de várias maneiras. Então, essa é a minha primeira sugestão. Aí, eu vou só lembrar que o teatro de grande relevância que temos no estado do Maranhão, ele está na capital, é o Teatro Artu Azevedo. Eu acredito que a cidade de Caxias tem que pensar em algo com aquela também envergadura, com a mesma envergadura do Teatro Artu Azevedo lá de São Luís. Então, a gente precisa pensar grande. Quando eu penso no Teatro Municipal de Caxias, eu penso em uma mega estrutura. Estou pensando que Caxias terá um teatro parecido com o Teatro Artu Azevedo. Pode ser linhas modernas, você pode também fazer a leitura de uma arquitetura também de época, mas o importante é que tenha uma imponência e que dê o respeito que a cultura de Caxias merece. Caxias terá um teatro artu Azevedo.